É difícil falar, sabe? É difícil você expressar a tua vida em um vídeo, cara Mas sorte não foi, galera Sorte não foi Eu não ganhei isso aqui Eu não ganhei esse caminhão, entendeu? Foi na base da luta E luta você também pode lutar Então acredita, velho Não desanima, não É... Usa esse vídeo que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó Se um dia você quer ter sua Saverona Tocante de Evagri com o teu caminhão Use esse vídeo aqui Pra entender que isso é possível Se é possível pra mim, é possível pra você também Então eu só peço isso, tá, galera? Peço isso, que vocês Utilizem isso como forma de motivação E não como de sonho Mas... É... Não tem fórmula mágica, tá, galera? Isso aqui não é fórmula mágica Eu não sou melhor do que ninguém Não sou pior do que ninguém Esse aqui é o meu sonho É a minha felicidade, entendeu? Só tô compartilhando ela com vocês Talvez o seu sonho seja Ser jogador de futebol Talvez o seu sonho seja Ser artista de televisão Ser motorista de caminhão Ser engenheiro Não interessa o teu sonho, cara Não interessa a tua vontade De chegar lá, entendeu? Isso é o que importa mesmo Não interessa a tua vontade Não interessa a tua vontade Não interessa a tua vontade